Música Porto, não deixe pra depois Sua luta contra o poder Compre uma espetista O anarquista vai morrer Sem dinheiro e sem amor Como um pigarista Ainda que eu falasse a língua Dos anjos e dos homens Sem dinheiro e com amor Eu nada seria Nada a temer, nada a mais Só temer o sistema Nada a temer, nada a mais Não tenho ideias Nada a temer, nada a mais Só temer o sistema A temer, nada a mais Não tenho ideias Corto, não deixe pra depois Sua luta contra o poder Compre uma espetista O anarquista vai morrer Sem dinheiro e sem amor Como um pigarista Ainda que eu falasse a língua Dos anjos e dos homens Sem dinheiro e com amor Eu nada seria Nada a temer, nada a mais Só temer o sistema Nada a temer, nada a mais Não tenho ideias Nada a temer, nada a mais Só temer o sistema Nada a temer, nada a mais Não tenho ideias Mulher ou barulho E aí Obrigado.